Bom dia pessoal, a dúvida que muita gente tem por aí, qual o melhor SUV para PCD hoje, para pessoas com deficiência? Estou aqui na Fiche, na Automax, e esse aqui é o Fastback Audácio de entrada. Olha o porta-malas dele, 516 litros, olha como cabe uma cadeira de rodas e sobra muito espaço. É o melhor da categoria, o melhor e maior da categoria. Para mim, a melhor opção hoje é o Fastback para pessoas com deficiência. Carro completo, torturgo, mídia com uma droga de auto sem fio, e essa aqui é a versão Audácio de entrada, o motor 1.0, que tem isenção e bônus de fábrica. Uma excelente opção. O que vocês acham?